Live Mundial FM Porque é o primeiro passo que se dá Esse é o nosso intuito É isso aí, bom, vamos lá Tem gente na linha, Jean? Alô Alô Pois não, minha filha Bom dia, boa tarde Boa tarde Então, pai Anderson, eu queria perguntar pro senhor Que o dono da casa onde eu moro Ele vendeu a casa e eu preciso sair da casa Eu queria que o senhor visse aí Se eu vou conseguir arrumar uma casa logo Qual é o seu nome completo? Eliana Gremis Valério Nove do três de sete um Vai conseguir, só não vai conseguir agora correndo Ainda vai ter que esperar mais um pouquinho Né? É Vai conseguir uma casa sim Mas não vai correndo não Tá bom Eu acho que ainda vai esperar mais um pouquinho Ah, tá bom então, pai Viu, mas vai conseguir, tá com caminho pra conseguir sim Ela já tá chegando dessa casa Ah, tá bom então Tá bom? Tá bom Obrigado, minha filha Obrigada, eu Bom, quero agradecer, né? O carinho de todos que estão aqui na live Cláudia Aparecida Bom dia Guilherme Miranda Dezenove de março de noventa e nove Vão arquivar o processo Tá um pouco atrapalhado o negócio aí Eu não sei do que se trata Né? Isso aí teria que ser uma consulta um pouco mais A gente teria que estar na mesa de jogo Pra poder fazer uma coisa mais completa, né? Mas o que eu posso dizer é que tá com um pouco de atrapalhação Possa ser que ainda tenha uma lutazinha aí Mas não vai dar em nada não Vai conseguir resolver Mas ainda vai dar uma dorzinha de cabeça Viu? É isso que o jogo tá querendo dizer Agora eu não sei direito o que é Então eu não tenho como Porque tem que ver como é que tá a energia dessa pessoa Desse menino Viu? Bom É... Margarete Silva Boa tarde Me chama Margarete Aparecida Correia 21 de 11 de 1977 Tá na live do Facebook Da Vibe Mundial Tô ao vivo, né? Quem quiser tá entrando por lá É... Gostaria de saber Sobre minha vida espiritual Só toma muito cuidado Você tem muita força espiritual Muita força Você não tem nem noção da força que você tem Você é uma menina que tem bastante força Só toma muito cuidado com a tua cabeça Pra você não enfraquecer muito demais Em alguns momentos Às vezes a gente tem força E a gente se sente fraco A gente não sabe Às vezes, né? E desconhece a força que a gente tem Né? A gente precisa entender isso Às vezes a gente tá num momento de fraqueza Mas temos uma força muito grande Nós não podemos permitir Que a gente enfraqueça Então, o que o jogo fala Que você tem muita força É muito determinada nas coisas Né? É uma menina que tem Aí caminho bonito na vida Tem um caminho É firme Mas precisa tomar cuidado Em absorver as coisas E enfraquecer O jogo tá... O Exu tá dizendo que é Aláfia Ele tá dizendo que é verdade Isso que eu estou lhe dizendo Ele tá confirmando E mandando dar um recado pra você Bom Renata Alves de Souza Boa tarde, pai Profissional Vai acalmar? Renata Alves de Souza 23 do 6, 75 Vai acalmar Mas eu vou pedir pra você Tomar um banhozinho de descarrego Se ajuda também, né? A gente também tem que ajudar As coisas a se abrandarem Quando a gente toma um banho de descarrego A gente descarrega muita coisa A gente não percebe Toma um banhozinho de descarrego Pra você poder ficar mais Mais calma também E as coisas se acalmarem pra você Manjericão Alecrim E arruda Da cabeça aos pés Vai melhorar Espera mais um pouco Que as coisas vão É porque tá muito... As coisas estão muito assim As pessoas estão tensas, né? As pessoas estão sem saber Ficaram muito sem chão, né? Nessa situação que a gente tá vivendo Mas vai acalmar É só você também Tomar uns banhozinhos Pra descarregar isso aí Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM 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 FM